Éramos o vigésimo colocado em transparência das contas públicas, de acordo com a Controladoria Geral da União. Hoje, Minas Gerais está em primeiro lugar. Então, isso... Isso demonstra que, sem uma gestão pública eficiente, eficaz, transparente, não tem como avançarmos. Segurança pública, como o filme aqui mostrou, somos o Estado mais seguro. Ninguém quer investir aonde o crime organizado dita as regras.